Oi pessoal, desde quando eu criei esse canal, há pouco mais de seis meses, um dos meus compromissos com ele sempre foi divulgar literatura, óbvio que mais pessoas leissem, entretanto divulgasse também a literatura brasileira. Pelo menos uma vez por mês eu trago alguma resenha de algum livro brasileiro, contemporâneo, algum clássico, já trouxe Raquel de Queiroz, trouxe Érico Veríssimo, como já trouxe escritoras contemporâneas como a Socorro Acioli e a Aline Bey. Isso é pra dar um exemplo. E recentemente criou-se um movimento pra que a Conceição Evaristo ocupasse a cadeira número 7, que estava ocupada até então pelo Nelson Pereira dos Santos, ele faleceu recentemente, e criou-se um movimento na internet pra que a Conceição Evaristo ocupasse essa cadeira. A Bárbara que produz vídeos aqui pro YouTube, encabeçou um movimento aqui no YouTube com outros geradores de conteúdo, pra gente produzir, dar nosso manifesto, nossas razões, circunstâncias e incentivo a essa nomeação da Conceição Evaristo para a cadeira número 7 na Academia Brasileira de Letras. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso logo depois da virreta. Se liga aí! Bom, pessoal, já vou pedindo pra vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal, se ainda não estão inscritos, que assim você fica recebendo todas as novidades que eu vou lançando semanalmente aqui, certo? Eu tô gravando esse vídeo meio que em cima da hora, tá cedinho aqui, que na semana eu não costumo gravar, mas eu tinha que dar esse meu depoimento, esse incentivo, esse apoio a essa candidatura da Conceição Evaristo. A Ângela do canal Alçano Quintal conversou comigo no começo da semana e eu, sinceramente, eu não estava sabendo que ia haver essa reunião de vídeos que alguns outros booktubers postaram. Eu vou até deixar o link de todos eles aqui na descrição desse vídeo. E a Bárbara, depois eu falei com a Bárbara e ela, não, vá, independente do dia, se não saiu no dia certo, vamos dizer assim, faça seu vídeo que é importante. Ela tá encabeçando esse movimento aqui no YouTube. E eu vim trazer as minhas percepções em relação a essa nomeação, né? Por que que se criou um movimento da indicação dessa escritura e não se criou em outros, por exemplo, em outras nomeações, né? Então, eu vou explicar pra vocês, que podem não estar entendendo por que que se criou esse movimento, as razões de eu defender essa nomeação dentro daquele colegiado da Academia Brasileira de Letras, que é um colegiado que a gente sabe que tem extrema influência política, né? Tiveram nomes lá que entraram estritamente por uma ocasião política, como o Roberto Marinho, dono da Grupo Globo, ou o ex-presidente José Sarney. Isso pra exemplificar só dois, existem vários. E a Conceição Evariste tem alguns pontos a favor dessa nomeação, tanto profissionais quanto pessoais, que se fundem nela como escritora, se fundem nela como mulher, como negra, como uma pessoa que saiu da sociedade marginalizada, ali das periferias de Belo Horizonte. Ela teve uma carreira profissional muito bem construída no Rio de Janeiro, mas ela nasceu em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E quando eu falo dessa fusão, eu não tô justificando a questão pessoal em relação à questão profissional. Ela, como escritora, eu vou elencar alguns pontos aqui, por exemplo, ela tem público. Ela, quando criou seu primeiro romance em 2003, era um público restrito, era um público de mulheres, pobres, de escolas de periferia, que liam os livros dela. E esse público hoje se expandiu de forma mundial. Ela tem aceitação da crítica na França, nos Estados Unidos, na África, aqui no Brasil. Parece até que aqui no Brasil ela precisou ser reconhecida fora, como sempre, pra ser trazida, pro seu reconhecimento vir para o Brasil. E ela tem estilo, que isso é o principal no escritor. Qualquer escritor, seja iniciante, seja o Machado de Assis, a importância do estilo é fundamental. Ela faz uma literatura de temas muito fortes, muito vivos no nosso cotidiano, da opressão da mulher, da opressão dos negros, da pobreza, da condição social extremamente desigual no Brasil. Entretanto, ela faz sem sentimentalismo, sem vitimismo, e sem estereotipar seus personagens, seus contos, seus romances. Porque isso é importante, ela consegue fazer a escrevivência que ela diz, um termo que ela usa, escrevivências, pra dizer que a literatura dela não nasceu do que ela leu, ela não nasceu rodeada de livros. Ela nasceu de ouvir histórias. Então ela pega essa carga de experiências dela, e transmite através das palavras todas essas suas escrevivências. Eu li um livro dela, li apenas um, Os Olhos d'Água, que talvez seja o mais famoso, um livro de contos. Eu li no Kindle, ele não é bem, até de certa forma um livro difícil, porque ela não tem editoras de, são editoras independentes que trabalham com ela, e isso seria mais um motivo de incentivo para que a Academia Brasileira de Letras a nomeasse. Ela está fora do radar do cânone das grandes editoras, mas consegue ter um público diverso, vasto, grande, e seria mais também um tapinha na cara das editoras que certamente a renegaram. E essa semana ela oficializou a sua candidatura, ela foi entregar a sua apresentação, um ofício de apresentação, isso oficializa o nome dela lá dentro dos membros do colegiado, e isso fortalece a candidatura, porque muita gente achou que ela até fosse declinar dessa decisão, mas ela confirmou que pretende realmente, e tal oficial, que ela pretende concorrer a essa vaga da cadeira número 7. E a vida pessoal, por que que se funde? E por que que dá tanto estofo para essa candidatura? Como eu falei, ela faz uma literatura que ela viveu, ela é mulher, só oito mulheres, se eu não estou enganado, ocuparam alguma cadeira, ocuparam ou ocupam alguma cadeira da Academia Brasileira de Letras, a primeira foi a Raquel de Queiroz, nos anos 70, então a gente tem uma história assim, que não inexiste, a gente simplesmente renega, quando a gente diz a gente a academia, ela simplesmente renega a existência de mulheres dentro daquele espaço, então pesa também essa questão, existem poucas mulheres, das pouquíssimas que ocuparam, é nenhuma negra, a Conceição Evariste seria a primeira, ela veio de uma condição social típica brasileira, das periferias, oito irmãos, a pobreza, das favelas, e conseguiu tornar-se professora, hoje ela é doutora, em literatura comparada pela Universidade Fluminense, Federal Fluminense, e por isso também, por essas razões, por esses fatos, a candidatura dela merece ser observada com bastante atenção. Mais recentemente, o cânone artístico, que eu andei me lembrando aqui, literário ou musical, ele tem feito movimentos mais próximos, mais populares, e não necessariamente justos, mas tem feito movimentos mais próximos do cotidiano das pessoas. Vou dar o exemplo aqui do Nobel, do Nobel de 2016 do Bob Dylan, foi muito contestado por algumas pessoas, mas não deixa de ser um movimento corajoso da Academia Sueca. A própria Academia Brasileira de Letras nomeou para a cadeira 27 o Antônio Cícero, quem não sabe, o poeta, compositor, o Antônio Cícero, é parceiro da irmã dele, da Marina Lima, tem composições da música popular brasileira das mais famosas, de muito sucesso, como aquela música Fugaz da Marina, interpretada pela irmã dele, e mais recentemente ainda o Pulitzer deu um prêmio para o rap americano o Kendrick Lamar, saiu também muito daquela tradição de só dar prêmios para músicos, o Pulitzer dava prêmio para músicos de jazz, música clássica, marítimos, enfim, deu para um rapper pela primeira vez na história, isso nos dá uma dimensão de que existe uma atenção a certas condições artísticas populares que até então não estavam sendo retratadas dentro desses colegiados, dentro dessas premiações, dessas lauras, e numa semana que a gente viu tanta misoginia, tanta grosseria com aqueles torcedores lá na Rússia, os torcedores brasileiros na Rússia, soltando, vomitando palavras de baixo calão para aquela moça, tantos exemplos de violência com as mulheres, com os negros no Brasil, o Brasil é um país extremamente racista, violentíssimo, violentíssimo, essa história de que a gente não tem racismo, que isso é tudo uma narrativa criada pela suposta esquerda, dos progressistas, que não sei o que, não, o Brasil é um país extremamente racista, muitas pessoas perdem empregos, perdem oportunidades pelo simples fato de ser negros, isso é uma verdade, e por tudo que a literatura não fez, ou deixou de fazer com grandes escritores, Maria Firmina dos Reis, Lima Barreto, Cruz e Souza, Carolina Maria de Jesus, por tudo esse não reconhecimento a grandes nomes da nossa arte, especialmente a literatura, eu acho que a nomeação da Conceição Evaristo ela carregaria essa representação, essa importância que de fato precisa ser corrigido e de forma urgente, a gente tem uma grande escritora dando sopa aí, e não é possível que não vão imortalizar o nome da Conceição Evaristo, e vamos ficar na torcida, vamos dar um apoio, usem as hashtags do movimento, as suas redes sociais, compartilhe alguma coisa no Facebook, com seus amigos, no WhatsApp, no Instagram, ou no próprio YouTube, comenta aqui embaixo a importância dessa escritora, se você já leu, se não leu, procure ler, é importantíssimo que a gente faça esse movimento, e deixa o like aqui nesse vídeo, eu acho que é isso que eu tinha pra dizer, bom, vamos ficar na torcida, é isso aí pessoal, tchau, chau, Tchau.